O gerente, quando ele é um gerente ativo, é um gerente pró-ativo, o que ele faz? Ele faz o malabarismo para poder tentar ajudar esse cliente. Eu estou com um caso de um cliente aqui, do Bradesco, que o cliente é PJ e ele não consegue crédito em lugar algum. E aí, ele encontrou um gerente bom e esse gerente falou para ele, deixa comigo, eu vou fazer das tripas e o coração para te ajudar. E quando esse gerente, ele encontrou esse gerente que fez isso por ele, ele precisava de 300 mil reais. O gerente pegou, aprovou 300 mil para ele e falou, eu não falei para você que eu ia conseguir? Vamos lá pessoal, como vocês sabem, muitas pessoas têm ainda aquela dificuldade de ter o crédito e atrela a score, a histórico de crédito e tudo mais. E aí, nós temos aí o histórico de crédito. O que é o histórico de crédito? É aquilo que você faz e ele fica armazenado como histórico. Então, se você é bom pagador, bom pagador. Se você é mal pagador, é mal pagador. Eles têm registro de informações. E aí, muitas pessoas acabam não tendo crédito aprovado ou já ouviu a frase falar o seguinte, Você está muito bem abastecido de crédito ou você está muito bem tomado de crédito ou você já tem crédito suficiente em outras instituições financeiras. Então, essas informações, o gerente passa para o cliente atrelado por motivo que já está escrito ali para ele repassar, ou ele passa porque ele viu que não vai dar nada para o cliente mais, ou alguma informação que ele recebeu de alguma área munindo ele das informações desse cliente. E aí, é muito comum você ouvir falar, o gerente acaba tendo um pouco de vergonha, de receio de falar que você está tomado de crédito, você está muito bem abastecido de crédito. E isso aí é baseado ao quê? É baseado a tudo que você tem com a instituição financeira. Se você tem cheque especial contratado, se você tem financiamento de imóveis, financiamento de veículo, tudo isso entra para você com um crédito contratado. Mas, Leandro, a casa própria, ela entra? Entra. A casa própria, por exemplo, você compra uma casa de 200 mil reais e você parcelou ela em 420 meses. Então, o que acontece? O Banco Central é abastecido da informação, ele recebe a informação, e aí ele tem aquele histórico de parcelas a longo prazo que você deve para a instituição financeira. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse financiamento de imóvel ou de veículo que você fez, ou contratação de um terreno, ele vai assumir uma parte da sua renda. Ou seja, você deve 200 mil, ao financiamento de 7 aí, você vai pagar 390 mil, diluído em parcelas de 1.200. Então, eles vão saber que você tem uma dívida mensal a ser paga. E aí, o que acontece? Essa dívida mensal que você tem a ser paga, compromete uma parte da sua renda. E aí, quando você busca por crédito, é comum você ouvir o gerente falar que você já tem crédito suficiente em outras instituições, que você já está tomado de crédito, que você está muito bem abastecido de crédito. Isso funciona também referente a financiamento de veículos. Então, eu compro um carro, uma moto, eu tenho uma mensalidade da dívida, e aí eu quero mais limite no meu cartão, e o gerente me nega. Ele nega porque você está comprometido à sua renda. A sua renda, ela faz parte de um comprometimento. Então, X valor, você gasta por mês. X valor, você não pode gastar por mês. Então, é muito comum você ver as pessoas sendo negadas no crédito, devido ao comprometimento da sua renda. E o histórico de crédito que tem, não serve para nada? Serve. É aí que entra a mão do gerente bom. O gerente, quando ele é um gerente ativo, é um gerente pró ativo, o que ele faz? Ele faz o malabarismo para poder tentar ajudar esse cliente. Eu estou com um caso de um cliente aqui, de Bradesco, que o cliente é PJ e ele não consegue crédito em lugar algum. E aí, ele encontrou um gerente bom e esse gerente falou para ele, deixa comigo. Eu vou fazer das tripas e o coração para te ajudar. E quando esse gerente, ele encontrou esse gerente que fez isso por ele, ele precisava de 300 mil reais. O gerente pegou e aprovou 300 mil para ele e falou, eu não falei para você que eu ia conseguir? O único problema disso é que o Bradesco e o gerente são alimentados a vender capitalização. Então, de um empréstimo de 300 mil, o gerente quer 25 mil de título de capitalização. Então, de 300 mil, sobra para o cliente 275 mil. Porque o gerente quer morder um título de 25 mil. Mas, tirando o título de lado, você vê que, dependendo do gerente, dependendo do que você tem pela frente, o gerente faz as tripas e o coração para poder ajudar o cliente, através do histórico de crédito. O histórico de crédito, ele busca alimentar uma defesa de crédito. Então, por exemplo, cliente, é cliente de outros bancos, preferiu financiar comigo. O histórico dele, não está no SPC, não tem consultas excessivas, não está endividado na praça. O histórico dele, é positivo. Cadastro positivo, ok. Serasa SPC Boa Vista, code ok. O cliente tem poder de pagamento. O histórico dele de pagamento, é bom. O histórico dele no Serasa, é ótimo, ou regular, ou bom. O último atraso dele, foi há 5 anos atrás. Então, um gerente bom, ele faz o quê? Ele busca informações para uma defesa bem plausível. E aí, ele consegue ir para o cliente, aquilo que outros não conseguiram. Se você pegar o exemplo do colega nosso, a gente brincou com o Dalto ontem, mas o Dalto é outro exemplo. O Dalto, o gerente dele, não vai conseguir. Eu, pela experiência, o gerente dele não vai conseguir. Só que é um gerente pró-ativo. Ele, pelo menos, dá satisfação para o cliente. Olha, Dalto, estou lutando aqui por você, tal, tal, tal. E está mesmo. Mas não vai conseguir. Porque o Itaú tem umas nomenclaturas, né? Eles dão o step a cada gerente, né? Então, tem aqueles gerentes que têm muito mais força que outro e tal. Então, no caso do Dalto aí, eu não vejo esperança nenhuma, não. Mas, é um gerente pró-ativo. E aí, ele pega... O que ele fez para defender o Dalto? Ele foi, pegou todo o histórico do Dalto, fez uma defesa, colocou o histórico de cadastro positivo, o score do Dalto, bom pagador, nunca foi para o SPC e tal, 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 tal. E defendeu o Dalto. Só que, pela política, o Dalto não tem a capacidade para ter o cartão, segundo eles. Mas, só para vocês entenderem como que funciona, tá? Um gerente pró-ativo e a defesa do histórico de crédito. E o histórico de crédito, também, ele puxa o quê? As notas de crédito. Então, o cliente tem lá, cadastro positivo, score do Serasa, do Boa Vista, Code, SPC Brasil, né? CDLs locais, dos Correios locais, aí puxa lá em controlar, score regular. Score bom, score ótimo, né? E aí, o que acontece? Os bancos analisam o seu próprio score. Então, eu olho as notas de crédito desse sistema e vejo a minha nota de crédito. Para o mercado, o Henrique está ótimo, mas, internamente, comigo no banco, ele não está. Internamente, aqui no banco, ele é um cliente desvinculado. Mas, fora do mercado, o Henrique é um cliente bom e auto-vinculado. O que eu faço nessa hora? Aprovo ou deixo de aprovar? Aí, eles usam aquele sistema, vocês já devem ter ouvido falar, a mesa de crédito, ou a reunião do crédito, ou toda terça-feira, nós temos um comitê. Nós vamos te levar para o comitê. Então, dependendo do cliente, dependendo da situação, dependendo da renda do cara, eles levam ele para o comitê. E no comitê, aprova ou não, o crédito desse cara. Música 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 Tchau.